Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a litosfera. Então, acompanhem comigo. Quando nós falamos de litosfera, tem que vir a nossa mente que é a camada mais externa do nosso planeta, isso, do planeta Terra. E a litosfera é composta tanto de rochas quanto de solo. Observem essas três imagens. Na esquerda, a primeira, nós temos um solo. Na segunda, a imagem central, nós temos rochas. E na terceira imagem, nós temos essa utilidade, a importância do solo. Percebam o desenvolvimento, o crescimento de uma planta, ou seja, os vegetais dependem do solo para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. A Terra é formada por três camadas. A crosta, que é a mais superficial, a mais externa. Logo abaixo dela, o manto. E o terceiro, que é o núcleo. Observem a imagem. Nós temos um recorte dessas três camadas. Nós, seres humanos, interagimos com a camada crosta terrestre. As cidades, a sua casa, a rua, a farmácia, estão construídas sobre essa camada. Reparem ali, tem um lago, tem as árvores. Então, nós temos muita interação com esta camada. A crosta terrestre, então, é a camada mais superficial e é formada por diferentes tipos de rochas. rochas. Então, as rochas, elas se formam a partir do quê? Do agregamento, da agregação dos minerais durante milhares de anos. Então, esse processo para a formação das rochas é muito lento, demora muito, muito tempo. Quando há junção de minerais, temos a formação de um composto rochoso. Reparem nesta imagem. Nós temos algumas rochas. Olhem as colorações. Verdes, avermelhadas, acinzentadas. Cada uma dessas rochas apresenta minerais que se uniram, que se juntaram ao longo de milhares de anos. E por que a cor é diferente? Os minerais que estão ali presentes são diferentes. A composição é diferente. As placas tectônicas, então, são grandes blocos rochosos que compõem a crosta. Então, a nossa terra, o nosso planeta, divide-se em placas tectônicas. Várias placas que formam a crosta, as quais vão se movimentar sobre o manto, a camada que fica embaixo, de forma lenta e contínua. E esse movimento pode ser de dois tipos, se aproximando ou se afastando. Observem a imagem da esquerda. As placas tectônicas estão em cinza, estão se aproximando. Que a camada embaixo, o manto, é pastosa e faz esse movimento. Na imagem da direita, as placas estão se afastando. Esses movimentos causam efeitos, consequências. A movimentação das placas resulta na formação do que? Montanhas, fossas oceânicas, as atividades vulcânicas e os terremotos. E quando é no continente, nós chamamos de terremoto, no fundo dos oceanos, de tsunamis. Nessa imagem, nós percebemos pedaços, fragmentos dessas placas se afastando ou se aproximando. Poluição é qualquer alteração do solo que pode ou não causar doenças, mas impacta pela retirada da cobertura vegetal. Contaminação envolve o que? A presença de agentes patogênicos que causam doenças ou de substâncias químicas, que dependendo da quantidade, pode afetar a vida animal e vegetal, incluindo os seres humanos. Observem o lixo jogado nessa praia. O tráfego intenso de máquinas, de pessoas e de animais, provoca a compactação do solo, que vai diminuir a quantidade de ar entre os grãos desse solo. Ali nós temos um trator compactando esse solo. E as queimadas no solo, vai reduzir a umidade, a quantidade de água que nós encontramos nele, e a quantidade de húmus, que é uma matéria nutritiva que vai fazer as plantas crescerem. Além de prejudicar os seres que se encontram nessa região, tanto animais quanto vegetais. Nesse vídeo, nós falamos sobre a litosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve!